O canal Vim Ver de Perto gosta de contar histórias, de conhecer lugares, muito obrigado meus amigos para vocês que estão com a gente aí em mais um vídeo, uma grande empresa, bem aqui na nossa frente, na frente das nossas câmeras, que faz o progresso, que emprega pessoas, que rege o Brasil, que é sim um grande país, um grande país, sim meus amigos, mas muitas vezes as coisas começam de uma forma bem tranquila, uma forma mais simples, o Vim Ver de Perto vem hoje na cidade americana, no interior de São Paulo e muitas vezes as grandes indústrias, como essa que está aqui na frente, elas atropelam onde as coisas realmente começaram muito obrigado por vocês estarem aí com a gente, tem mais um vídeo, aqui no bairro da Cariova, chegando aqui essa caixa d'água, bem aqui na entrada do bairro da Cariova o canal Vim Ver de Perto já esteve aqui, e temos aí um vídeo da série Arquivo VVP, e hoje o Vim Ver de Perto volta para fazer o vídeo aqui da Cariova, olha lá Terezona, eu vim com ela, eu já contei porque o apelido da moto é Terezona, eu vou contar, aguenta aí o canal Vim Ver de Perto não é ônibus, mas ele é especial, nós estamos chegando aqui, na Vila Cariova, que é ali embaixo o que tem, o que eu quero mostrar para vocês, a Terezona já está parada aqui, olha só, um clássico eu já tive um carrinho desse aqui, saudades do meu irmão, mas o meu era bege e esse aqui está muito bem conservado, muito bonito e o corcelzão ali também, olha, aí, pois bem, agora a gente está aqui na barragem, e nós vamos tentar mostrar lá embaixo, né, a gente estamos chegando aqui, na usina, antiga usina hidrelétrica da Cariova aqui na cidade de Americana, no interior de São Paulo, tem uma entrada aqui, olha, está aberto vamos dar uma olhada lá, aqui nós estamos chegando, bom dia com todo o carinho, com todo o respeito que esse lugar merece, da história desse lugar para minha surpresa, olha só, para vocês verem aqui a barragem da Cariova, hoje tem água da outra vez que eu vim aqui, ela estava completamente seca, essa daqui é o rio do Quilombo aqui na cidade de Americana, ele deságua ali embaixo, no rio Piracicaba e hoje tem até uma quantidade de água, eu vou tentar puxar aqui no meu arquivo, no arquivo VVP para ver se eu consigo colocar uma foto para vocês dela completamente seca olha só, a imagem que nós temos aqui, de cima, lá embaixo a usina hidrelétrica, ela está abandonada nós vamos descer lá, para mostrar para vocês, e atenção para a altura, é alto vamos descer ali, olha, eu estava gravando, tinha uma família que subiu ali, agora, aqui no VVP está uma pessoa sentada ali, bem tranquila, e eu não quero incomodar ela infelizmente bastante lixo, olha só, estão bem no alto aqui da usina antiga usina hidrelétrica, a barragem, a represa da Cariova por ali a água entra, aqui por baixo, aqui, onde tem esse acúmulo, acredito que deve ter um caminho pela água aqui por baixo de mim e ali, o cano que desce, lá para a usina hidrelétrica e aqui é a engrenagem, olha os cabos de aço, acho que o controle de água da comporta olha só, que coisa, não? ali de 1901, mais ou menos, eu estou procurando aqui, mas não encontrei data e aqui as engrenagens, lá embaixo desce, a água lá para a represa da Cariova olha só, mostrando para vocês aqui a barragem está aqui, está firme, está de pé mais uma, acho que deve ter mais uma comporta ali embaixo não consegui ver data, geralmente, nessas, nessas, dessas metálicas fundidas em ferro existem datas, mas essa daqui, ela não tem ela não tem, comporta vagão de descarga de fundo está escrito aqui, bem aqui embaixo aqui na represa, aqui na antiga represa da Cariova para a gente poder gravar e aqui uma imagem, daqui de cima, da barragem para vocês acompanharem, olha lá eu gravei ali, lembra daquelas chamininhas? eu gravei ali, ali na frente, bem na entrada aqui da usina da Cariova em Americano, nesse momento, bem em cima do vertedouro aqui da barragem da Cariova deixa eu ver, ela já está meio aqui, meio prejudicada olha o tamanho dos troncos, olha aqui ali quando enche demais, quando ela vem até aqui em cima ela desce por aqui, olha só quanta coisa, meu aqui tem que ter um cuidado, hein sem dúvida, eis aqui, um lugar com muitas histórias para se contar aqui tem uma escada e nós vamos descer lá embaixo o lugar está completamente abandonado isso é para vocês agora olha lá, parece que a barragem está furada olha lá ah, é da comporta lá, a gente foi lá olha só, aqui completamente abandonado olha só olha só o que tem ali, gente tem duas tartarugas mortas ali, ó bem em cima elas estão mortas mesmo? não, acho que elas não estão não elas estão tranquilinhas ali mesmo olha só olha só olha só olha só estão vivas elas estão vivas olha lá estou mostrando aqui, ó o encanamento é lá, ó olha só olha só onde a gente está bem no pé da represa aqui, ó eu estou vendo uma água ali jorrando para cima será que é bom ficar aos pés de uma represa que está aparentemente com um furo olha o encanamento será que é furo mesmo ou não? tem um furo no cano ali, ó olha lá tem um furo no cano ali, ó não sei se é um cano de controle aquelas engrenadas ficam bem aqui em cima bem em cima da gente olha lá, tem um furo e a água cai aqui, ó olha lá tem uma tampa redonda ali tem um furo nela não sei se ela é assim mesmo se ela é para isso mesmo ou então se ela está com defeito visto que aqui está tudo abandonado será que tem mais tartarugas? por aqui? que coisa não, nunca imaginei que eu ia achar tartaruga porque aqui o rio do quilombo ele está bem poluído mas mesmo assim as formas de vida elas vão se adaptando à natureza pois é, meus amigos o vim ver de perto é assim aqui, ó é o nosso cenário uma boa história é a nossa redação e a gente sempre se surpreende nesses lugares que a gente vem olha lá as tartarugas duas tartarugas eu a princípio achei que elas estavam mortas mas elas não estão não elas estão vindo e agora sim, ó bem aqui as margens do rio do quilombo nós vamos entrar para conhecer agora as ruínas da usina da cariola vamos entrando olha só com todo o carinho com todo o respeito que a história desse lugar merece o canal vim ver de perto agora chega olha, tem que tomar cuidado tem um buraco grande aqui olha só tem caixas d'água lá embaixo tem que tomar cuidado aqui, meu aqui acredito onde funcionaram as turbinas olha um chão de ladrilhos e aqui acredito que ali tem um encanamento encanamento está ali ainda que guiavam as águas através desses encanamentos para as turbinas olha só a ponte corrediça aqui em cima ainda está no lugar que coisa que coisa não mais um buracão aqui acredito que aqui deveria ser mais uma turbina eu não entendo nada de usina hidrelétrica olha aqui uma uma correntinha né uma correntinha olha só que coisa não que lugar diferente e nós vamos descer lá para ver estamos descendo é de paz um lugar escuro as ruínas da usina da carioca aqui não tem muita coisa tem um cano olha só as turbinas eu acredito que ficavam aqui ou ficam aqui eu não sei ainda deixa eu ver se eu consigo tem morcegos aqui passou um bem pertinho de mim agora olha só tipo um espiral da água que vem canalizado do rio quilombo na cidade de americana as ruínas da usina hidrelétrica carioba na cidade de americana pois é meus amigos quanta coisa a gente não encontra nessas andanças que a gente faz por aí quantas coisas a gente não encontra olha eu estou gravando e me fotografando aqui submetido demais vamos lá aos amigos do canal viver de perto vamos mostrando mais coisas vamos ver o que tem lá do outro lado agora e aqui olha isso que estranho aqui está aqui está a régua começa ali na escala 496 e vai até lá em cima que coisa será que o rio enchia tudo de água aqui dentro não vem você que é aqui de americano que conhece a história da carioba talvez você possa nos dizer aqui nós temos uma pequena bancada olha pequena bancada chão de ladrilho aqui um sanitário já vandalizado destruído está aí meus amigos e aqui pertinho da gente na cidade de americana no interiorzão de São Paulo do canal Vim Ver de Perto vem mostrar para vocês está aí para vocês que gostam de mim e para quem não gosta está aí mais um lugar que a gente veio conhecer e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma